Tensão na tríplice fronteira, ao menos 100 haitianos estão retidos na ponte que liga o município de Assis, Brasil, no Acre, a cidade de Inhampare, no Peru, a 310 quilômetros de Rio Branco. O governo peruano proibiu a volta para o território, já o governo brasileiro, por medidas que já vem sendo adotadas há uma semana, também impede dos haitianos entrarem no país. Em fila, cerca de 100 haitianos tentam mais uma vez passar do Peru para o Brasil. 18 de janeiro é o último dia dado pelas autoridades peruanas para que os haitianos saiam da cidade de Inhampare. Eles se reuniram e tentaram passar a ponte da amizade que interliga os dois países. Novamente foram alertados por agentes da Polícia Federal que estão proibidos de entrar em terras brasileiras. Os haitianos reclamam que estão passando fome. O dinheiro que traziam pagaram hospedagens na cidade peruana. Agora não tem onde ficar, nem fazer higienização. Não tem dinheiro, não tem quarto para comer. E aqui não há ajuda. Nós fomos lá para a Fiscalia para pedir ajuda e eu não posso. Com mais uma negativa da Polícia Brasileira, os haitianos tiveram que voltar para Inhampare. Mesmo com a ordem do governo proibindo a estadia do grupo no país. Esse líder disse que eles não têm dinheiro para retornar ao Haiti. O governo do Peru não tem recursos para deportá-los. Hoje estão sitiados entre a ponte que divide a fronteira com o Brasil. Neste momento, no dia de hoje, no último dia, temos no hotel, porque não há mais quarto para pagar nem para comer. Desde o ano passado, mais de 2 mil haitianos conseguiram atravessar as fronteiras da Bolívia e do Peru e chegaram ao Brasil. Alguns conseguiram empregos. Outros ficaram na dependência do governo federal, recebendo alimentos e medicamentos. Mas foram tantos haitianos chegando ao Brasil que o Itamaraty resolveu fechar as portas. Esse ativista de direitos humanos pediu que o governo se sensibilize e veja uma forma de ajudar os haitianos que estão sitiados no Peru. Orsélio Rios disse que não pode deixar dezenas de homens e mulheres morrerem de fome ou a merced da violência da polícia peruana. Se for entender a lei de cada país, eles estão certos. Agora, como deixar esse povo aí com fome, sem abrigo, sem condições de moradia, com crianças, mulheres, cada um com sua bagagem? É preciso que encontre uma solução? Música